Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si, Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da Salvação Hoje, no Sagrado Evangelho, aquelas pessoas que escutam a pregação de Jesus, reconhecem que aquela pregação era uma pregação, um ensinamento dado com autoridade. Aqui nós vemos o ponto essencial do Evangelho de hoje, a autoridade da palavra. Essa autoridade, ela é enriquecida pela credibilidade e pela confiança daquelas pessoas em Jesus Cristo. Por isso que essa palavra tocava a vida dessas pessoas e gerava uma obra de mudança, uma obra de arrependimento, uma obra de vida nova. Mas veja, a autoridade, ela tem o fundamento essencial, que é a vida prática, o testemunho. Porque se nós falamos uma coisa que nós não vivemos, nós não temos autoridade para falar tal coisa. Mas quando nós falamos daquilo que nós vivemos, a nossa palavra, ela é enriquecida pela graça divina, pelo poder do próprio Deus. E aí sim, essa palavra, ela tem um efeito potente na vida daqueles que escutam o anúncio da boa nova. Por isso que nós precisamos ter essa consciência, a autoridade da nossa palavra vem do nosso testemunho. As pessoas darão crédito, credibilidade à nossa palavra, se elas, antes de verem e de escutarem a gente falar algo, elas já contemplaram nas nossas atitudes tudo aquilo que nós estamos falando. Por isso que, depois que o evangelista relata sobre esse ensinamento com a autoridade de Jesus Cristo, ele ali vai relatar que Jesus Cristo vai expulsar um demônio. E se nós olharmos bem, Jesus que estava ensinando naquele lugar, ali vai ter um homem com um espírito, possuído por um espírito de um demônio impuro. E quando esse demônio vê Jesus Cristo, ele vai fazer como que uma profissão de fé. Porque ele diz, O que queres de nós, Jesus Nazareno, viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Aqui nós vemos como que o demônio vai professar essa fé na humanidade e na divindade de Cristo. Ele vai ali trazer os elementos daquilo que são as bases da nossa fé, da fé da igreja. Mas Jesus Cristo vai sempre ter uma atitude diante desses demônios. Porque quando o demônio fala sobre ele, anuncia aquilo que ele é, aquele que ele é, o próprio Cristo vai dizer, cala-te e sai dele. Essa atitude de Jesus Cristo é uma atitude que nos chama a atenção. Porque Jesus não quer um testemunho de quem não vive. Porque o testemunho da pessoa que não vive é um testemunho sem credibilidade. E quando a pessoa não vive, ela vai perdendo a credibilidade. E vai fazendo perder também a credibilidade da palavra e do próprio Deus. Por isso nós precisamos ter esse cuidado. Por isso que Jesus prefere que o demônio se cale. Mesmo ele falando aquilo que é a sua própria identidade. Mesmo ele não falando mentira alguma. Jesus Cristo não quer o testemunho de alguém que não vive a fé. Jesus não quer testemunho de alguém que vive aprisionado no seu próprio eu. Jesus quer o testemunho daqueles que alcançaram uma liberdade dos filhos de Deus. Mas para que nós possamos viver e experimentar essa liberdade dos filhos de Deus, Nós precisamos justamente aprender a adquirir essa autoridade em nossa palavra. E como foi dito, a autoridade ela vem por uma prática. Por um testemunho. Por um exercício, um esforço de colocar em prática a palavra de Deus. Porque é assim que as pessoas realmente se abrirão a essa grande experiência com Jesus Cristo, com o próprio Deus. E é por isso que nós precisamos, dia após dia, realmente anunciar o evangelho com a nossa vida. Mas anunciar com uma vida coerente. Porque se a nossa vida não for coerente, condizente com a palavra que nós estamos anunciando. O próprio Cristo nos calará. E quando Ele cala, esse calar realmente é duro. Ele traz a cada um de nós um sofrimento. Ele faz com que a gente olhe primeiro para o nosso interior. Para a nossa vida. Para que depois nós possamos nos perguntar se a partir daquilo que nós estamos vivendo hoje, Nós somos verdadeiramente capazes de anunciar a boa nova do evangelho. Esse é o grande mistério da vida cristã, do anúncio, da experiência de fé. Para que possamos transmitir essa experiência para os nossos irmãos. E é por isso que Jesus Cristo é reconhecido como alguém que fala com autoridade. E é claro, no evangelho de hoje, Jesus nos traz esse ensinamento. Ele não quer um testemunho de quem não vive. Mas Ele quer um testemunho daqueles que vivem e se esforçam para viver o sagrado evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.